Os alunos selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos têm até a próxima segunda-feira, dia 8, para fazer a matrícula. A lista dos candidatos está na internet no site do ProUni. A segunda chamada está prevista para o dia 16, com matrículas para o dia 22. Neste segundo semestre, o ProUni registrou o total de quase 437 mil candidatos a bolsas. O número de inscrições chegou a 844 mil, sendo que cada estudante pôde fazer até duas opções de curso. Foram ofertadas mais de 90 mil bolsas em instituições particulares de educação superior.